Fala galera bonita do canal Rolo K7 Hoje vamos fazer um vídeo diferente dos conteúdos que vimos fazendo Vimos fazendo os 3 melhores filmes do seu ator preferido E hoje vamos fazer 3 filmes que você não viu do seu ator preferido Então provavelmente esses filmes vocês não viram e vão ganhar 3 dicas boas E fique até o final do vídeo porque fora essas dicas Quando falarmos dos grandes diretores que fizeram filmes com esse ator Também daremos outras dicas de filmes que esses diretores fez Então hoje o ator é Jake Gyllenhaal que fez vários filmes bons Se você não se lembra de Jake Gyllenhaal é só você lembrar do Cult, Donnie Darko Do Brookmark Mountain que ganhou um monte de prêmios no Oscar Animais Noturnos e O Abutre que também fez muitos sucessos Então você já se lembrou um pouco do Jake Gyllenhaal Se você gosta dele e você não conhece o nosso canal Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho E bora para os 3 melhores filmes de Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal fez bastante sucesso com os filmes já citados Mas teve alguns filmes que foram esquecidos Lembrando que Jake Gyllenhaal ele sempre escolhe a dedo os roteiros que ele vai participar E ele escolhe a dedo também os diretores com que ele vai participar Então nesses 3 filmes que vamos falar terão 3 grandes diretores E o primeiro é o diretor Bong Joon-ho E vamos falar do filme Oak Ja Oak Ja teve um certo tempo no catálogo da Netflix Hoje não está mais E é um filme do cineasta Bong Joon-ho Quem não se lembra dele, ele ganhou vários Oscars com o filme Parasita no ano passado E é um cineasta sul-coreano O filme Oak Ja conta a história de uma mulher dona de uma empresa Interpretada pela Tilda Sweeton Que está muito bem nesse papel O elenco do filme é formidável E Tilda Sweeton, ela espalha 26 superporcos por vários países Para eles serem criados com culturas diferentes E depois de 10 anos vai ter aí um programa colocando quem é o melhor superporco Mas aí por trás vai ter algumas coisas contra os animais Os animais vão sofrer algumas coisas E é um filme totalmente crítica ao consumo de carne e ao maltratos aos animais Então Bong Joon-ho, ele é um cara que tentou já ser vegetariano E ainda não conseguiu Mas ele ainda tenta de vez em quando isso E ele faz uma crítica muito boa Eu acho que é o melhor filme que eu já vi sobre a temática E uma dessas garotas que recebe um superporco Ela não consegue deixar que esse porco se vá Então ela quer lutar para continuar tendo seu porco como companheiro Porque ela foi criada desde a infância com ele E também existe uma gangue de pessoas que defendem os animais Que o Poldano é o líder dessa gangue E o Poldano está muito bem no seu papel também E também tem mais isso na trama E o Jake Dillon é o cara que é um médico veterinário No qual ele tem que cuidar desses porcos E também às vezes fazer coisas atroz Que são dadas para ele fazer ali Porque ele é um real funcionário E depois ele apresenta em alguns momentos Esse grande programa aí do superporco Do melhor superporco Então ele vai passar por várias facetas ali De se sentir culpado E de não poder fazer nada Para ajudar esses porcos E ele falando sozinho em alguns momentos Muitos momentos de reflexão Esse filme está em terceiro lugar Apesar de ser o melhor filme da lista Só está em terceiro lugar Porque a lista é baseada no Jake Dillon E esse filme a participação dele é menor Do que nos outros que vamos citar Agora vamos falar de um filme Que tem a dramaticidade lá no auge Vamos falar do filme Entre Irmãos Esse filme, fora o Jake Dillon Também temos o Tobey Maguire Fazendo um papel sensacional E ele é um baita ator nesse filme A direção vem do Jim Sheridan Quem? Jim Sheridan, para quem não se lembra Jim Sheridan fez filmes como O Meu Pé Esquerdo Que o Daniel DeLuz ganhou o Oscar de Melhor Ator E fez filmes como Em Nome do Pai Também com o Daniel DeLuz Não precisa de falar mais nada Jim Sheridan só faz filmes bons E dessa vez Jake Dillon é o irmão Tommy Que é um cara que acaba de sair da prisão E ele volta para sua casa Enquanto seu irmão Sam Interpretado por Tobey Maguire Está indo para a guerra no Afeganistão E ele vai lutar essa guerra Então um irmão volta para casa E o outro sai para a guerra do Afeganistão E acontece que o helicóptero dele cai Na guerra E ele não volta para casa E o irmão Tommy Que é um cara que sempre está envolvido com bebida Com mulheres E ele sempre tem vários problemas Tanto é que ele tinha acabado de sair da prisão Ele começa a cuidar ali Da esposa do seu irmão E dos filhos Das filhas do caso Do seu irmão Então ele fica ajudando ali aquela família E ajudando a si próprio também Porque ele está gostando de ajudar aquelas crianças E está começando a mudar E ser uma pessoa melhor Ele tem vários impasses também com o pai dele Dá para ver que eles têm uma briga Em vários e vários e vários momentos do filme É uma cena Um climão ali entre os dois E Natalie Portman Também faz um papel muito interessante Ela é a esposa do Sam E também acaba flertando em alguns momentos com o Tommy Que é o irmão que fica responsável por tudo isso Depois que achavam que o Sam estava morto Mas o Sam não estava morto E ele volta E aí começa toda a trama do filme Porque ele volta pirado E surtado da cabeça E na cabeça dele O irmão dele saiu com a esposa dele E também tem os traumas Que ele passa na guerra E vai ter cenas que ele quebra tudo em casa E diz Você não sabe pelo que eu passei Para conseguir voltar para casa Tobey Maguire está incrível E o Jake Gyllenhaal Sempre incrível Mas dessa vez ele mudando Tem horas que ele tem que ser um bêbado num bar Ele tem que cuidar e andar de patins no gelo Com as crianças Tem horas que ele tem que flertar Com a Natalie Portman E tem horas que ele tem que cuidar Do irmão mais velho dele que está surtando Então ele tem várias facetas no filme Você percebe Como ele tem muito repertório De atuação O menino Jake Gyllenhaal E para finalizar Na primeira posição Vamos escolher um filme Que temos o Jake Gyllenhaal Em dose dupla Se já gostamos dele Imagina Ele é duplicado Estamos falando do filme O Homem Duplicado Que é a direção Novamente Um grande cineasta Denis Villeneuve Quem não lembra de Denis Villeneuve Ele fez filme como Suspeitos Também com Jake Gyllenhaal Fez um filme chamado Incêndios Que é maravilhoso E a obra mais decente dele Foi o Blood Hunter 2049 Ele é um diretor Realmente sublime E Denis Villeneuve Dessa vez coloca Dois Jake Gyllenhaal Ali Para fazer Papéis Diferentes Um homem Que tem uma vida Pacata Ele dá uma aula Numa escola Ele tem a sua esposa E ele Um certo dia Recebe uma indicação de filme Do amigo dele Vai para casa Assiste esse filme E nesse filme Ele percebe que tem uma pessoa Muito igual a ele Nesse filme Praticamente idêntica E ele vai atrás desse ator E aí vai tendo A complexidade Da trama E a trama Ela é uma trama Que a Ate engana O tempo todo Uma trama muito bem dirigida Um suspense psicológico ali Daqueles de tirar o chapéu Tem a esposa dele E a esposa do ator Porque ele faz o professor E faz o ator Então Ele fazendo ele duas vezes Ele tem as duas esposas Na qual ele tem que lidar com elas E Denis Villeneuve Fala de aranhas Fala de um monte de coisas Como simbologia Ali a tudo Que o filme O Homem Duplicado Quer passar É um filme Que vai falar De muitas coisas De pessoas Com certos transtornos Que não posso nem falar Para não dar spoiler Mas é um filme Realmente Muito Muito bom Esse filme passou Meio despercebido Além de ter o Jake Dillian Em dose dupla Então se você gosta Do Jake Dillian Ele vai adorar Assistir Ao Homem Duplicado E é um filme Mais desses três Que eu citei Com as características Do filme dele São filmes mais complexos Como o Donnie Darko E o Animais Noturnos Esse Entra nessa mesma linha De complexidade Então ele encerra Aí uma terceira dica De filmes De Jake Dillian Então se você gosta Do Jake Dillian Você gosta do nosso canal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho E também Participem do grupo No Facebook Que vai ser o primeiro link Na descrição Então temos um grupo Lá Para falar de cinema Para dar dicas E todos podem comentar lá E se você gostou Desse novo quadro Para falar de filmes Que talvez você não tenha visto De tal ator Comente aí embaixo E faremos Outros vídeos Com dicas Lá do B Do seu ator preferido Valeu galera Lá do B